Meu ídolo, meu mestre, Lenine! A lavadeira do rio, muito lençol pra lavar Fica falta de uma saia, quando o sábado se acabar Mas corra pra beira da praia, veja a espuma brilhar Ouça o barulho pra vir das ondas que batem na beira do mar Ouça o barulho pra vir das ondas que batem na beira do mar O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio Ô Rita, tu sai da janela Que a moça desse lugar Nem se demora a donzela Nem se destina a casar Ô Rita, tu sai da janela Que a moça desse lugar Nem se demora a donzela Nem se destina a casar Nem se destina a casar O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio A lavadeira do rio Muito lenço, muito lenço pra lavar Fica faltando uma saia Quando o salão se acabar Mas corra pra beira da praia Veja a espuma brilhar Ouça o barulho pra vir das ondas que batem na beira do mar Ouça o barulho pra vir das ondas que batem na beira do mar O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio O vento soprou, a folha caiu Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio Ô Rita, tu sai da janela Que as moça desse lugar Nem se demora a donzela Nem se destina a casar Ô Rita, tu sai da janela Que as moça desse lugar Nem se demora a donzela Nem se destina a casar Nem se demora a donzela Nem se destina a casar O vento soprou A folha caiu Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio O vento soprou A folha caiu Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio O vento soprou O vento soprou A folha caiu Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio O vento soprou Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio O vento soprou A folha caiu A folha caiu Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio O vento soprou A folha caiu Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio Cadê meu amor, que a noite chegou fazendo frio